O seu vídeo já vai começar, mas antes se inscreva no canal, clique no sininho para receber sempre as novidades em primeira mão. Eu sou o Maicon, siga-nos lá no oficial e eu fui! Horóscopo do dia de hoje, tudo bem com você? Tudo bem aí do outro lado? Eu sou o astrólogo Maicon, vou ler para você agora a previsão para o dia 6 de setembro de 2020. Que Deus possa abençoar sua vida financeira, sua vida amorosa e familiar. Quero mandar um abraço para alguns leitores, Juliana Pires, Regina Jordi, Eliane Araújo, Maria Inês Barbosa, Aparecido Vitor, Jair Aparecida, Cláudia Santos, Lucimara Grace. Para vocês, meu beijo de luz, ser iluminado. Horóscopo aquário, com a entrada de Mercúrio e Libra, pode ficar mais fácil trabalhar em grupo na hora de correr atrás dos objetivos. Especialmente se souber envolver colegas em torno das tarefas comuns. Mas nem tudo são flores, se tiver que trabalhar hoje, redobre a atenção com mal entendida ou perca de informações. Isso porque a Lua troca farpas com Júpiter e Plutão, o que deve resultar em desafios na hora de comunicar suas ideias e ouvir pontos e divisas diferentes. É melhor manter o foco em tudo que fizer na vida pessoal, já que pode ser alvo de pessoas rofoqueiras ou até vítima de boatos nas redes sociais. Ainda assim, não jogue a toalha e faça um esforço para deixar o lado da solidão. Para lá, acredite, as dificuldades vão passar. A paquera continua movimentada e pode surpreender. Mas atenção com alguém comprometido ou mentiroso ou falso embuste. Cuidado! A dois é melhor evitar o assunto delicado para não arrumar confusão à toa. Para você de aquário, meu cheiro de luz lindo, se está solteira, compactabilidade amorosa, hoje com Sagitário, com Câncer, com Libra e com Leão. Para você de aquário, se essa leitura fez sentido para você, curta, compartilha, se inscreva no canal e não se esqueça que Deus possa abençoar sua vida financeira, amorosa e familiar. Que tudo de bom te aconteça, que quem você ama, te ama em dobro. Vai para você mesmo, eu escolho ser feliz, eu escolho ser feliz. Gratidão sempre! A chave para o sucesso está dentro de você. Invista no seu autoconhecimento, faça seu mapa astral. O mapa astral é seu guia para parar de sofrer por questões amorosas, profissionais e financeiras. Faça uso dessa poderosa ferramenta de transformação. Trabalhar seus pontos fortes e fracos no amor, isso mesmo, pare de se envolver com pessoas que não te dão valor. Só se conhecendo melhor para poder dar um basta nisso. O que pode te ajudar o mapa astral? Trabalhar sua autoestima, entender como os astros influenciam a sua vida sentimental. Eliminar as dúvidas com seus relacionamentos. Ter autoconhecimento na área afetiva e sexual. Autoconhecimento para lidar com a diversidade da vida. Compreensão da influência dos astros nas diversas áreas da sua vida. Desenvolvimento da inteligência emocional. Aproveitamento das principais qualidades para ter sucesso. Pare de pagar boleto e não sobrar dinheiro para você. Pare de sofrer no amor. O mapa astral vai te ajudar. R$ 24,90 boleto ou cartão. Vem comigo, eu interpreto seu mapa astral. R$ 24,90 boleto ou cartão. Para tudo você gostou, clique no sininho. Se inscreve no canal. Dá um curtir na gente aí, por favor. Se você gostou do conteúdo, siga o nome. Siga o nome no YouTube também. No Facebook, eu sou o Michael. Aquele beijo de abençoado. E eu fui! E aí E aí E aí E aí Legenda por Sônia Ruberti